Boa noite, pessoal! Como nós nos comprometemos, hoje nós vamos começar a dar as dicas de português com o meu convidado especial, o Márcio. Eu sou a Carmen, né? Pra quem não me conhece, tem gente que já acompanha o nosso canal, e ele é o professor Márcio, professor de português. E hoje ele vai falar sobre gêneros primeiro. Então vamos lá, Márcio, a palavra é sua. Boa noite, tudo bem, Carmen? Boa noite ao público do seu canal. Sim, vamos começar o que a gente tinha combinado das... Das chicas. É, resolver as dificuldades aí que nos aparecem. Tá certo. E uma delas é realmente o que você acabou de citar, né? A questão do gênero. A língua portuguesa tem gêneros pra palavras que provocam uma certa confusão, principalmente. Principalmente pro estrangeiro. Por quê? Porque é uma coisa realmente estranha, coisas terem gênero. Porque a gente tem que entender que quando eu falo em menino e menina, é absolutamente natural termos uma flexão de gênero, porque estamos falando de um gênero masculino, que é o menino, e o gênero feminino, que é a menina. Agora, o que a porta, que é um gênero feminino, tem de feminino? Então a primeira coisa que a gente tem que entender e aceitar é que palavras, na língua portuguesa, tem gênero, mas não ligado necessariamente ao gênero sexual. Inicialmente, essas palavras tinham, né? Algumas palavras do gênero feminino, lá na origem delas, elas podem ter recebido esse gênero feminino porque estavam, de alguma forma, ligadas essa palavra à mulher. E a mesma coisa, palavras do gênero masculino. Inicialmente, essas palavras poderiam estar ligadas ao homem. Só que isso se perdeu com o tempo. Há uma tendência da palavra que termina em A ser do gênero feminino e a palavra terminada em O ser do gênero masculino, mas não é regra de 5%. Dá um exemplo. Lembra de algum exemplo de O e ser feminino? Olha, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Vou lembrar, vou te lembrar. É difícil, né? É a hora que a gente quer. É, é. Não é regra geral, mas palavra... Não é regra de 100%, ou melhor dizendo. É regra geral, mas não é de 100%. Palavras terminadas em O, com gênero masculino, e palavras terminadas em A, com gênero feminino. Feminino, entendi. Mas a gente tem, então, tem que aceitar que essa questão está na origem da formação das palavras da língua portuguesa. Ou seja, o gênero masculino e feminino não necessariamente está ligado ao gênero sexual masculino e feminino. Isso é importante, né? Para gravar. É assim, é uma coisa estranha, como eu falei, está na origem das palavras, mas hoje, como eu falei, a porta não tem nada de feminino. Na origem dela, alguém ali pode ter achado alguma relação com gênero feminino de mulher, né? Mas hoje, ou simplesmente porque ela terminou em A, a gente não sabe, né? Muitas vezes a origem da palavra se perde aí no tempo. Ah, com certeza. Agora, essa questão, para o falante da língua portuguesa, ele é alfabetizado. Nessa situação, ele acaba estranhando, mas aceitando. O estrangeiro realmente tem grande dificuldade. Muito. Por isso que aquela velha brincadeira, né? De quando se imite estrangeiro, um estrangeiro falando português, sempre se brinca, né? Troca o A pelo O, né? Sempre a gente brinca com esse sotaque, né? Você pode ver que quando se imite um estrangeiro falando língua portuguesa, a imitação é sempre isso, né? Ele trocando os gêneros da palavra. Você sabe que eu fui casada com estrangeiro, né? E eu acho que talvez isso acontecesse, né? Nossa, tem uma... E tem um fato, assim, muito engraçado. Eu não posso falar porque a palavra não é muito adequada. Que foi trocado o gênero e nós estávamos no restaurante. Então, virou uma grande confusão. Não, e tem... Porque mudou todo o sentido da palavra, né? Virou uma coisa... Virou uma coisa muito estranha, muito engraçada. E foi muito... É muito louco, realmente, o que você está falando. Por exemplo, você sabe, né? O inglês, por exemplo, ele não tem o gênero para... Pior o alemão. É pior o alemão, né? E essa situação, né? De palavras femininas, de palavras... Do gênero feminino, mas um gênero gramatical. E do gênero masculino. Sem nenhuma relação com o gênero sexual, fica estranho. Então, você vai falar assim, olha... A porta é feminino, mas cadê o feminino da porta? O ovo é masculino e cadê o masculino aí do ovo? Não, isso é uma questão apenas de gênero para a língua portuguesa. Em termos de classificação de palavra. Não há nada, claro, que não há nada com o gênero sexual. E há duas questões aí que envolvem, eu acho que a maior dúvida do falante de língua portuguesa, nós, né? Que são algumas palavras. Eu gostei, algumas palavras. Tem duas situações que eu gostaria de mostrar para vocês. A primeira situação... Alguns... Claro que a gente está pensando principalmente na questão do substantivo. É claro que o adjetivo varia de gênero, mas ele vai variar em cima da variação do substantivo. É verdade, o bonito, a bonita. É verdade. Então, é um assunto ligado... Aliás, quando eu estudo esse assunto, eu estudo essa questão de gêneros, é um assunto do gênero para o substantivo. E eu quero destacar duas coisas aí para vocês. A primeira é a situação onde, em algumas poucas situações, a palavra tem dois gêneros, e, dependendo do gênero, você tem um sentido diferente. Eu vou pegar aqui... Dá um exemplo, dá um exemplo, Marcia. Eu vou começar a te cortar, estou ficando curiosa. É, eu vou pegar aqui... Eu vou pegar aqui uma listinha que eu fiz para a gente, para a gente dar uma olhada. Aqui eu vou abrir uma listinha para a gente. Deixa eu abrir aqui. Tá. Quando a gente está procurando alguma coisa, nunca acha, né? Para variar. Ah, isso é comum. Eu tinha separado aqui. Perdeu. Está aqui, mas já achei. E olha que tem algumas coisas bastante interessantes. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Compartilha, então, para a gente ver. Veja que interessante. Acredito que está aparecendo aí para vocês. Tá. Para você. O texto aqui. Olha, por exemplo, então, o que está sendo citado aí. Você vê o rádio e a rádio. Embora hoje é uma coisa que talvez até daqui a algum tempo não exista, porque o aparelho e o rádio, hoje em dia, está muito em desuso. Em desuso, é. É verdade. Mas se eu fosse diferenciar, eu teria o aparelho, o rádio, ou rádio, e a rádio é a estação. Ah, que bacana. São coisas que a gente não pensa, na verdade, né? A gente sabe, já interiorizou, mas a gente não para para pensar, né? E você vê aí as outras situações. O capital. O capital é dinheiro. Dinheiro e a capital é a cidade. Agora, a capital é a cidade. Entendi. Aqui chama atenção, por exemplo, olha, numa gramática normativa, o funcionário do banco é o caixa. E é evidente que a gente vai pensar, mas peraí, se eu estou sendo atendido por uma funcionária, uma mulher, não é a caixa do banco? A gente fala a caixa. É, mas oficialmente, dentro da gramática normativa, ainda não. É o caixa. Sim. Por que eu disse ainda não? Porque a gramática, ela se adapta a... não é o gramático que faz a linguagem, são as pessoas, né? Com certeza. Então, provavelmente, em algum momento, o gramático vai aceitar essa coisa de eu mudar o artigo para funcionários do banco que são do gênero feminino. Mas oficialmente, por exemplo, então, várias vezes, né? Se você me permitir, eu vou fazer essa observação, olha, oficialmente, em termos de prova, né? Porque eu sou sempre muito ligado a concursos e provas. Então, oficialmente, em termos de prova, seria o caixa, mesmo que ela fosse uma mulher. Claro que no cotidiano, no cotidiano, talvez ali por uma melhor expressividade, se a pessoa ainda preferir, né? Não, a caixa é mulher. Márcio, não tem preferência. Eu falo errado, porque quando uma mulher me atende, eu falo a caixa. É questão de preferência, é questão de eu errar mesmo. É assim, mas eu também não posso falar, olha, você está errado por quê? Porque você, a base do certo e errado na língua portuguesa não é o que nós queremos, nós, professores, o gramático. O que permite comunicação, e você se comunicou. E você tem um argumento, você tem vários argumentos, né? Você pode me falar, olha, eu falando a caixa, eu sou melhor entendida. Ou você pode até ter uma posição ideológica em relação ao assunto. Olha, como ela é funcionária mulher, eu acho que ela merece ser tratada pela substantivação feminina. Então, eu não vou dizer que você está errada. Eu vou dizer o seguinte. Se você estiver numa situação muito formal, muito padrão, ou uma prova, um concurso... Aí tem que lembrar que ela é o caixa, né? É o caixa. Agora, no seu cotidiano, não sou eu que vou interferir em vista de que... É exatamente... É a comunicação, né? A comunicação. Exato. Entendi. E você vendo aí o... O coma, olha que interessante. O coma. Eu não sabia que a coma era uma cabeleireira, cabeleira. É, mas isso aqui eu já acho que talvez mais para Portugal. Ah, porque não usa muito. Tá, entendi. Mas é importante a gente destacar, então, que aquela situação de hospital é o coma. É o coma. É o coma. Eu não me lembro como que eu uso. Porque, normalmente, a gente fala que a pessoa está em coma, né? É o coma. Mas você pode falar também para mim que o coma daquela pessoa está profundo. É verdade. É o coma. Eu acho que eu usaria o coma. Eu não estou me lembrando agora. O grama... É como você falou, a gente usa pouco com o artigo, né? O grama eu sei. O grama eu sei. E aí, se eu for lembrar de prova ou concurso, isso cai muito. Cai o grama. E aqui já eu não posso dizer o que eu disse antes. Olha... Comunicação, né? É, aqui eu acho que a gente deveria... Aqui eu acho que a gente deveria seguir o padrão. Ou seja, a grama é o mato e o grama é o peso. É a medida. Está certo. Então, eu recomendo às pessoas, inclusive na padaria, vão estranhar e vão olhar feio para você. Não. Mas peça 200 gramas. Eu uso porque eu acho que eu interiorizei dessa forma. Olha, mas eu já vi, assim, pelos relatos de pessoas que falaram corretamente. O atendente, o pessoal do lado... É, olha feio, né? Eu acho que eu não olho para como a pessoa me olha. Mas, nesse caso, eu acho que é bom a gente ter a medida do correto. Sempre lembrar, né? O grama. O guarda, eu acho que eu uso certo também. A guarda, que é o grupo, né? Aí a gente não vai ter muita dificuldade, que a gente vai lembrar que a gente fala a guarda municipal. É verdade. Que é o grupo. E o guarda, soldado. Concordo com você, eu acho que não nos traz muitas dúvidas, mas veja de novo aí outra questão, como a gente falou do Caixa. Aquela pessoa que nos leva lá na excursão é o guia, mesmo que seja do gênero feminino. Entendi. Porque a guia é o documento. Entendi. Então, aquela pessoa que... Então, vale a mesma coisa. Olha, eu prefiro chamar de a guia, por uma questão ideológica, ou por uma questão de entendimento, tudo bem. Mas, oficialmente, aquela pessoa... É o guia. Aquela atividade é o guia. É o guia turístico. É, eu erro também. Ou mulher. Eu erro. Agora, o moral e a moral... A moral, eu sei que é ética, mas o moral, eu não sabia que era estado de espírito. Ah, e eu falei de concurso. Olha que interessante, deve cair muito em concurso isso, né? Pegadinha. Aliás, cai muito em concurso uma frase, uma frase que cai muito, que é para você dizer se assim, tá? Ou a moral da tropa está alta ou alta, né? É o moral ou a moral da tropa. E, na verdade, você está vendo aí que é o moral. Então, o moral da tropa... Eu iria errar. A moral é aquela conjunto, né? Aquela conjunto de... Sendo bem superficial, né? Aquela conjunto de normas aí que um grupo social, uma sociedade, estabelece como certo ou errado. É um dos princípios, né, morais? Então, aqui também, eu acho que não é bom a gente mudar... Eu gostei da de baixo. Eu gostei da de baixo. Ô, banana! É, o banana, né? Aquela coisa... Tá certo. Aquela coisa ofensiva, né? Eu estou ofendido. Olha, você, veja, você acabou de me ajudar. Porque, ao destacar o banana, você resolveu o meu problema aqui. Eu estava aqui, né? Te oferecendo uma palavra que termina em A... É verdade. Mas é masculina. É masculina. Você me ofereceu ajuda. É verdade. Achou. Já que estamos mostrando o interessante do banana, nesse sentido, então, uma palavra masculina que termina com A. E tem outra coisa interessante da palavra banana. Essa é uma palavra que eu não erro no mundo todo, porque banana é banana no mundo todo. Ah, é banana? Não sei se você sabia. Banana é banana no mundo todo. Ah, você deve saber até... Com certeza sabe melhor que eu aí nas suas visitas aos... Caramba, gente. É verdade. Banana é banana em todo lugar. Banana é banana. Na Rússia, no Japão... Qualquer lugar é banana. É banana. Interessante. Só o preço de banana que não, né? Que no Japão, banana é caríssima. Você compra por unidade. Porque é frio. Só o preço de banana que não é. E é difícil dar lá. Ah, ali a única coisa que não tem na banana é preço de banana. É verdade. Aqui, olha... Ah, o açúcar masculino... Isso. Aqui, olha, não tem diferenciação. Aqui é uma listinha que eu elaborei para vocês de palavras que são masculinas. E se você me perguntar por que são, eu vou te responder, não sei. Peraí, o que é ágape? O ágape é ligado à Bíblia, né? Ah, tá. É ligado à Bíblia. Aqui não estão... Márcio, eu falo a dó. Eu não falo o dó. Não, e sobre o ágape que você citou, nem todas as palavras aqui são recorrentes, né? É verdade. Mas é só para exemplificar que existem palavras que nos trazem dúvidas. Então, você falou... Olha, você falou aí do dó, né? O dó, o xerox. Não, eu vou... Sim, vou destacar aqui da lista o cônjuge, porque é interessante, né? Não, o homem e a mulher são o cônjuge. Isso eu sei. Esse eu não erro. Né? Isso é interessante. O clã... O lotação. Peraí, onde está? O lotação? O lotação? Não, eu uso a lotação. Márcio, eu não vou mudar. Eu uso a lotação. Mas é o... Gente, é o lotação. É o lotação. O derma, tudo bem. O dó, eu erro. Nossa, eu não sei português. Ainda bem que tem o Márcio para corrigir meus livros. O eczema, o formicida, o magma. Estou citando aí palavras que eu já vi em prova. Essas coisas eu falo, certo. O milhar, o nocego, o pijama, o pé frio, o sozio, o suéter, o tapa. O tapa também é interessante, eu acho. O xerox também, eu erro. Aqui está o xerox, com acento, mas é aceitável o xerox sem acento. As duas formas estão corretas. Que legal essa lista, muito interessante. Não podemos esquecer das nossas queridas palavras femininas. Femininas, vamos ver. Também algumas... Abusão, acne, aluvião, bacanal. Ah, bacanal? Eu falo o bacanal. Mas não é. É a. E você vai chegar numa que eu acho que é surpreendente e que não cai em prova. Despenca. A derma, agravante. Eu falo o agravante. Ah, não, deixa eu voltar aqui. Não, deixa eu voltar na sua leitura. Olha aqui uma campeã de prova. A cal? De dúvida. Porque o pessoal fala o cal. Exato. Não, esse eu não erro. Mas o agravante eu erro. Eu falo o agravante. A agravante. A dinamite. Aí está certo, a elipse. A ênfase, a e-sharp, entorce, enzima, paríde. Cadê grafite? Grafite aqui, ó. Eu falo o grafite. Nossa, quantos que eu falo errado? Aí, ó. A marmitex. Marmitex eu falo certo. Mascote, mídia, nuança. Olha aqui, duas de prova. Olha aqui, ó. Duas de prova também. Quem vai fazer um concurso público. Ah, eu erro. Homoplata. Homoplata e omelete. Ah, omelete eu falo certo. Mas homoplata eu falo errado. Eu vou te mostrar uma que está em... Própolis. Própolis também eu falo errado. Porque eu falo o própolis. E o próximo aí, ó. Tem uma dúvida aí. Patinete eu falo errado. É, veja. Não. Sentinela eu falo errado. Eu falo o. É, a sentinela. E da patinete, quando você lembra aí, né? A moda da patinete elétrica aí, né? Sim. Apareceu essa discussão. Então, por muitos usarem o masculino, né? Assim, tem professor gramático aceitando as duas versões. Masculino e feminino. Agora, aquela história. Olha, eu estou numa situação ali de prova, de concurso, num texto padrão. Aí vai para o feminino. Mas, no dia a dia, já tem professor aceitando que o patinete seria possível, em vista que muita gente usa o patinete. Flexionado de forma diferente. Entendi. É. Então, fica com o patinete feminino numa situação mais formal. No seu cotidiano, aí é uma decisão da pessoa. Se ela quiser continuar no mais padrão, vai de feminino. Se ela acha que o masculino é melhor para entendimento e tal, vai para o masculino. Entendi. A sentinela, a soja, o zucapião, a vernissagem. O restante, tudo bem. E, mas... Veja, é uma lista. Apareceram todas as palavras aí que eu posso ter dúvida? Não. Essa é uma lista boa para quem vai fazer uma prova ou concurso. Se perguntarem de questão de gênero, está nessa lista aí. Entendi. Que a gente acabou de ver. Agora, no meu dia a dia, claro, e é totalmente possível surgirem dúvidas, aí duas recomendações. Uma que eu vou fazer sempre em nossos próximos encontros, porque é uma grande receita para muitas questões de língua portuguesa, a leitura. A leitura habitual. Ah, sim, é verdade. Porque eu vou lendo e vou conhecendo lá as palavras na sua... E vai gravando. Vai gravando. Vai, nós vamos interiorizando, né? Exato. E outra, a consulta ao dicionário. Vai lá, consulta o dicionário. É. Até porque, veja, o dicionário tem uma coisa interessante. Como eu tenho um certo trabalho para consultar o dicionário, tudo que eu consultar, o gênero de uma palavra, como ela é escrita, significado, esse trabalho faz com que o meu cérebro decore aquela situação. É, decora, interioriza mesmo. Eu tenho dúvida de dicionário? Eu vou para o dicionário? Por quê? Talvez seja a última vez, a primeira e última vez que eu consulte. Porque aquela consulta, meio que eu vou decorar aquela situação. Ah, eu demoro, viu, Márcio? Eu preciso consultar umas duas, três vezes. Mais uma hora fica. Ah, fecha. Então, é isso. Se você está com dúvida, nosso espectador aí está com dúvida, tem uma listinha aqui para te ajudar. É verdade. Quando você fizer a prova e o concurso. Dia a dia, cotidiano, vai para o dicionário. E, de hoje até o último dia da sua vida, por milhões de razões que não vão caber aqui em alguns minutos, hábito da leitura, de hoje até o último dia da sua vida. Sim. Qualquer coisa, né? Qualquer papel escrito. E flexão de números aqui de substantivo? Você vai falar aqui embaixo? Olha, a flexão de número de substantivo não tem muito... Ah, tá. Não tem muito... Singular e plural. Se você quiser, os espectadores, o que a gente poderia falar é de uma coisa que traz algumas dúvidas, principalmente para provas, que é o plural do substantivo composto. Então, Márcio, vamos falar disso, então, num outro vídeo? Aí a gente trata só disso. E essa coisa do plural metafólico... Porque aí fica mais fácil, fica mais separado para as pessoas escolherem. O que você acha? Nossa, amei! Amei essa aula que você deu. Eu percebi. Eu que fico feliz se eu puder... Se eu estou colaborando, eu que fico feliz. Ah, muito! E vai colaborar com os nossos síndicos, com as pessoas também, porque outras pessoas assistem. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Amei! Essa aula eu amei. Olha, na verdade, todos sabemos, porque nós somos língua portuguesa. Nós sabemos, e nós sabemos... Você sabe de uma coisa? A criança, ela não só aprende vocabulário. A criança aprende sintaxe. Você aprende, porque logo cedo uma criança não fala, vi eu a bola. Ela vai falar, eu vi a bola. Então, na verdade, nós sabemos. O que a gente está pondo aqui é um estudo em cima do que nós já sabemos. A língua portuguesa, a gente sabe. A gente só está estudando. Isso eu sempre falo, por quê? Porque a gente precisa se aproximar do estudo de língua portuguesa. Não pode ver com coisa difícil, coisa estranha, coisa de quem é rico, nada disso. A gente só está fazendo um estudo teórico de algo que a gente sabe fazer na prática. E com esse estudo teórico, vai melhorar o que a gente já sabe fazer na prática. Que ótimo! Amei realmente, Márcio. Obrigada. Tenho certeza que a gente vai colaborar, vai ajudar muita gente. Tenho certeza disso. Espero, espero que essa... Receberemos atas melhores. E falaremos de uma forma melhor, com certeza, com todas essas dicas. Muito bacana. Uma coisa, evitando-se, que nós vamos evitar. O pessoal do condomínio vai brigar por vaga na garagem, mas não vai brigar mais pelo gênero da palavra que está lá. Com certeza. Com certeza, com certeza. Do momento, né? É verdade. A briga só fica pela vaga do estacionamento. Tá certo. Márcio, obrigada, então. Obrigado. Aí vamos fazer outros, né? Espero que você me convide novamente para a gente continuar essa série. Vamos fazer de quarta-feira, toda quarta-feira. E teu público goste do trabalho, inclusive com comentários e observações que passam para você no seu canal. E se tiverem dúvidas, né, Márcio? Também eu posso... Se tiverem dúvidas e as pessoas escreverem, eu posso passar para você. A gente pode montar um vídeo, né? Para esclarecer. Isso contribuiria demais, porque a gente acabaria atendendo aquela dúvida pessoal, mas que, na verdade, é de grupo, né? Então, sim, eu acho que seria muito bacana se as pessoas mandassem os comentários, sugestões e dúvidas. Sim, eu acho que sim. Legal. Maravilha. Obrigada, então. Obrigado. Então, até o próximo. Boa noite, porque estamos fazendo esse vídeo à noite, né? Bom dia, boa tarde para quem está assistindo em outro período e eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Tchau.